A campanha da fraternidade teve seu embrião em 1961, quando três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira idealizaram uma campanha para a arrecadação de fundos para as atividades assistenciais. E este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, traz como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele. Essa expressão deste ano da campanha da fraternidade está na linha de vários anos, porque quando começou os primeiros anos era voltado para o mundo dentro da igreja, eram temas religiosos, para fundamentos religiosos. Depois de um certo tempo passou a ser temas sociais. O tema deste ano, Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, remete à figura de Irmã Dulce, a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil, que foi canonizada no final de 2019 como Santa Dulce dos Pobres. Sua vida foi marcada por ações humanitárias de caridade e assistência aos desfavorecidos. Ou seja, esse tema da caridade é muito presente, muito forte. É um tema também do coração humano, de todos os povos, mas bem presente na vida dos santos. A missão da agora Santa Dulce dos Pobres, que sempre cuidou das pessoas, é o exemplo que sinaliza uma igreja em saída, que cuida das pessoas que estão mais próximas de nós. O objetivo da Campanha da Fraternidade é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. No dia 5 de abril de 2020, que é Domingo de Ramos, momento em que inicia a Semana Santa, tem início a coleta nacional da solidariedade. Então, somos todos convidados a fazer, talvez, a melhor campanha da nossa vida, nos envolver também nessa temática do cuidado. O cuidado, assim, ecológico, o cuidado com a pessoa, o cuidado com a vida. Se a gente transformasse o mundo no mundo de cuidadores, como o mundo seria bonito?